E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende com uma super novidade para vocês sobre o nosso curso de azulejista depois da vinheta. Vou mostrar para você porque você tem que começar agora e não pode perder tudo que eu vou te explicar logo em seguida. Pessoal, o nosso curso de azulejista, o azulejista passou por uma grande mudança e essa mudança veio favorecer vocês. Pessoal, as mudanças foram grandes em três aspectos. Primeira mudança do curso, pessoal, tem a ver com o valor. Depois de conversar com várias pessoas que estavam interessadas no curso, pessoal, nós em parceria com os nossos patrocinadores conseguimos reduzir o valor do curso de R$444 para R$350. Esse valor você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, então ficou super fácil de fazer. A segunda mudança, pessoal, foi a mudança de plataforma. Nós hospedávamos o curso em uma plataforma que deixava um pouco engessada a nossa forma de parcelar, a nossa forma de mexer com o curso. No novo curso azulejista.com.br, agora nós separamos o curso também por módulos. Então você pode comprar o curso na íntegra, pelo valor de R$350, ou você pode comprar por módulos separados. Nós dividimos o curso em dois módulos, módulo 1 e módulo 2, cada módulo tem o valor de R$190, que também pode ser parcelado no cartão, ou você pode fazer a compra do boleto à vista. Então agora é mais uma oportunidade de você que está interessado em fazer o nosso curso, aprender nossas técnicas, aprender junto comigo, tendo assessoria do WhatsApp também, agora também por módulos. Então você compra o primeiro módulo, estuda, compra o segundo módulo, estuda, no final dos dois módulos a gente manda o certificado para você. Se você compra o curso na íntegra, é só você assistir todas as aulas que a gente também te manda o certificado. A terceira mudança, pessoal, é que na plataforma anterior o curso tinha uma duração de um ano. Na plataforma nova, você vai comprar o curso com duração vitalícia, ou seja, você não tem mais restrição de tempo para assistir as aulas, você vai ter o curso de maneira vitalícia, e sempre que eu vou adicionando novas aulas, ao longo das obras que eu vou pegando aqui, coisas novas que eu for fazendo, que ainda não tem no curso, eu vou gravar novas aulas, essas aulas vão ficar disponíveis para você lá de forma vitalícia, então você não precisa se preocupar, você paga apenas uma vez, e vai ter o curso para sempre. Então, pessoal, é com essa oportunidade que eu estou passando para vocês, que você não pode perder, comece agora, entra aqui na descrição abaixo, www.oasulegista.com.br, se inscreva e comece agora o nosso curso de Azulegista. Beleza, galera? Mais uma vez, agradeço a todos pelo carinho e atenção, espero vocês lá no nosso curso. Fui! Tchau, tchau!